Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o vexame do Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas e a tentativa dos petistas de puxar o saco do cara. Sabe aquele papo que o Brasil voltou? Realmente o Brasil voltou para o passado. A gente abandonou um monte de coisa boa que aconteceu nos últimos anos e voltamos para um passado que ninguém queria aqui no Brasil. Regredimos mesmo. O Brasil voltou para trás, com certeza. Vamos falar sobre o discurso do Lula e sobre como o Metrópolis tentou dizer que ele foi aplaudido cinco vezes e coisa e tal. Mas quando você vê a imagem, não tem ninguém aplaudindo o Lula. É só a plaque dele, que é o quê? É Argentina, Bolívia, Equador, o pessoal da América Latina, os vermelhinhos da América Latina e o pessoal árabe lá que também gosta dele por conta da Palestina. É só meia dúzia de gente que está aplaudindo o Lula. Mas no Metrópolis está todo mundo aplaudindo o Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por arroba Ancapsubot, o pessoal lá que sugeriu com o nosso Ancapsubot lá no Twitter. Agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o discurso do Lula foi uma merda. Não teve nada de relevante no final das contas. Foi aquela mesma baboseira de sempre. Ele com esse papo de o Brasil voltou. O Brasil voltou para trás, meu amigo. O Brasil piorou de novo. Voltou mesmo muitos anos para trás. Um atraso enorme a seleção do Molusco corrupto. Fora isso, ele teve um ponto positivo. Ele não falou de paz na Ucrânia e na Rússia. Pelo menos isso. O pessoal do Itamaraty deve ter brifado ele. Lula, cala a boca. Não fala mais essa merda. Ele já falou tanta merda nesse sentido que não tem como consertar mais. Melhor ignorar a coisa. Então, ele não falou sobre os fiascos aqui da diplomacia presidencial, que foi justamente o tal do Clube da Paz para resolver o negócio da Ucrânia. Que não tem... Cara, a paz na Ucrânia é a Rússia sair da Ucrânia. Não tem o que discutir aí. Não tem o que conversar. Não tem o que bater papo. É a Rússia sair da Ucrânia e pronto. Resolvido o problema. E acabou com essa história. Não falou do tal do bispo nicaragüense. Você sabe o amiguinho dele lá, que segue a cartilha dele, o Daniel Ortega, lá na Nicarágua, que prendeu bispos da Igreja Católica, acusando eles de fazerem oposição. Um bispo que está preso. Quando o Lula visitou o Papa Francisco, o Papa Francisco pediu para ele falar com Ortega para liberar o bispo. O Lula nem é aí, nem tocou no assunto. Porque você sabe, o Lula ama ditadores. Ele gosta de todos os ditadores do mundo. Daniel Ortega, do Maduro, do Dias Canel, do Putin, da galera toda. O Lula ama uma ditadura. Aliás, eu estou aguardando até hoje o pedido de desculpas do pessoal que assinou aquela cartinha da democracia. Empurraram um ditador para a gente. A primeira coisa que o governo Lula fez em colúio com o STF foi tornar o principal adversário deles inelegível para a eleição. Típico do Daniel Ortega. Igualzinho, o mesmo modus operandi dos ditadores latino-americanos de país de banana. Tornaram o principal adversário do Lula inelegível para a próxima eleição. Primeira coisa que eles fizeram. A mais típica ditadura de bananas que tem no mundo foi o que eles fizeram aqui. Estou aguardando o pedido de desculpas do pessoal que assinou a cartinha da democracia. Enfim, também falou sobre a questão da Venezuela, não falou sobre a questão da Venezuela, felizmente ia falar merda e elogiar o Maduro. E também calou a boca sobre o Tribunal Penal Internacional, que foi a maior lambança que ele fez completamente. O pessoal da Cruzeira brincou até de fazer um bingo aqui porque, de novo, o Lula repetiu as mesmas ladainhas que o Brasil tinha que entrar no Conselho de Segurança da ONU e não sei o que lá e que o Brasil voltou e amorra, governo do amor e não sei o que lá. Enfim, idiotice danada, né? Falou sobre o embargo a Cuba. Cara, só socialista acredita nessa idiotice do Lula. O embargo a Cuba é só dos Estados Unidos. Lula pode fazer, o Cuba pode fazer comércio com o resto do mundo inteiro e continua na merda. O problema de Cuba é o socialismo. Mas é o que eu falo, esses pessoal, esses comunistas de cabeça branca aí, eles amam o padrão do Fidel Castro, eles acham que aquilo ali foi um negócio fantástico. O Lula queria fazer isso no Brasil, né? É que ele não consegue, mas querer fazer, ele quer fazer. Mas, enfim, fez esse monte de atrapalhada lá, uma vergonha completa isso. Ah, reduzir desigualdades requer incluir os pobres nos orçamentos. É igual você incluiu, né, Lula? Botou o pobre pra pagar o seu orçamento lá, botou taxa na Shein, taxa na Shopee, taxa nas compras, baixou o limite de isenção do imposto de renda pra pobre pagar mais imposto, tá aumentando tudo quanto é imposto no Brasil, voltou com o imposto pra combustível, ou seja, botou mesmo o pobre no orçamento pobre pra bancar o seu orçamento, pra dar dinheiro pros amiguinhos aí socialistas do PT aqui no Brasil e pros países socialistas latino-americanos aí, que é o pessoal que tá aplaudindo Lula, né? Isso aqui que eu achei muito engraçado, né? Olha só o que diz aqui o Metrópolis, né? Zelensky não aplaude Lula durante discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. Pronunciamento do petista foi interrompido por Palma cinco vezes, cinco vezes, o pessoal... Ei, parabéns, Lula! Agora, isso é o que diz o Metrópolis. Vamos ver o vídeo, eles botam o vídeo aqui, então olha só. Vamos ouvir o vídeo aqui do Metrópolis pra vocês verem. E ninguém aplaudiu Lula. Só quem aplaudiu Lula foi as merda da América Latina e o pessoal de alguns países socialistas que tem por aí, que é lógico, é a turminha dos ditadores do Lula, né? Aqui, ó. Todo mundo aplaudindo, né? Cadê que tá aplaudindo aqui? Tem esse cara aqui que tá aplaudindo, esse outro aqui que tá aplaudindo, essa mulher aqui que tá aplaudindo, o resto todo aqui, ó. Ninguém tá aplaudindo Lula. O pessoal fala como se a Assembleia estivesse aplaudindo Lula e só o Zelensky não está aplaudindo. Não! Ninguém tá aplaudindo aqui. Você pode olhar essa turma toda aqui, ó. Ninguém tá aplaudindo aqui. Aqui também ninguém tá aplaudindo. Só a galera mesmo, amiguinha do Lula. Só a galera de... Aqui, ó. É o cara aqui, a mulher aqui, pronta. O resto todo aqui, ninguém aplaudindo. Aqui, de novo. Você vê um monte de gente aqui, ninguém aplaudindo. Só a meia dúzia de amiguinho do Lula que fica aplaudindo ele por motivo óbvio, né? Tá esperando ganhar dinheiro, né? Sabe, acha que o Lula vai pegar o seu dinheiro pra dar emprestado pra eles pelo BNDES e a fundo perdido, né? E o Lula quer fazer isso mesmo? Quer dar dinheiro pra Argentina? Quer dar dinheiro pra Venezuela? Quer dar dinheiro pra Cuba? Cuba já falou que não vai pagar porra nenhuma do que tá devendo e quer mais dinheiro. Enfim, essa é a história aqui. Ou seja, o Metrópolis querendo puxar o saco do Lula, dizendo que ele foi aplaudido cinco vezes, ele mostrou aqui no vídeo que não, que ninguém aplaudiu o Lula. Só a meia dúzia de baba-ovo dele lá, do socialista aí no mundo, né? Agora, por que que eles ressaltaram o Zelensky? Eu vou explicar por quê. Tem um encontro marcado entre o Zelensky e o Lula amanhã, dia 20, e o Zelensky não confirmou ainda que vai, tá? O Lula já confirmou que marcou o encontro, o Zelensky não confirmou. Eu não sei se vai ter esse encontro ou não. Se tiver, eu não espero que saia nada daí, porque o Lula ama o Putin. O Lula, quando ele fala, ele fala até enrolado, porque as bolas do Putin na boca dele, entendeu? Ele fala até meio enrolado, pode reparar. Então, o Lula não vai fazer nada, não vai ceder nada, e lógico, o Zelensky também não vai abrir mão de nada nessa história, né? Então, não vai dar em nada. Isso daqui é o quê? O Metrópole já preparando pra puxação de saco seguinte, pra passação de pano seguinte, quando o encontro do Zelensky com o Lula der errado, aí o Metrópole vai falar, ah, mas é porque o Zelensky não gosta do Lula, olha só, o Zelensky foi o único que não aplaudiu o Lula durante o discurso do presidente. Não, ninguém tava aplaudindo o Lula, ninguém tava aplaudindo o Lula em lugar nenhum ali da Assembleia Geral, tirando a meia dúzia de país lambibotas do Lula, que quer ganhar dinheiro em cima do Lula, que quer usar o Lula pra tirar o meu dinheiro, tirar o seu dinheiro, ninguém aplaudiu o Lula. É uma vergonha completa o Lula nas Nações Unidas, né? Enfim, então é isso. É por isso que eles apontaram diretamente o Zelensky aqui, embora vocês possam ver nesse vídeo, um monte de gente não tá aplaudindo, praticamente ninguém tá aplaudindo o Lula nessa história. apontaram isso por quê? Porque sabem que vai dar errado a reunião do Zelensky com o Lula, não vai dar em nada, e aí já vão preparar pra culpar o Zelensky, né? Eu acho engraçado isso porque as russetes adoram falar assim, não, por quê? O pessoal que é a favor da Ucrânia, que lê a mídia tradicional e coisa e tal, quando não? A mídia tradicional toda é pró-Rússia aqui no Brasil, todo mundo, o Globo, Jovem Pan, CNN, toda a mídia tradicional no Brasil é pró-Rússia. E o Metrópolis, não precisa nem dizer, né? Lambe tanto o Lula que nossa senhora. Enfim, essa é a história aqui, né? Ninguém aplaudiu o Lula, vergonhoso o discurso do Lula, né? Quem fez um bom discurso foi o Biden. Eu não gosto do Biden também não, tá? Mas o Biden fez um bom discurso. Ele viu o óbvio, o grande assunto do momento é a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, no final das contas, o que ele falou é que, olha só, a Rússia acredita que o mundo ficará cansado e permitirá que brutalize a Ucrânia sem consequências. Isso não vai acontecer. Se permitirmos que a Ucrânia seja dividida, a independência de qualquer nação estará segura? É o que eu falo sempre. No momento que o pessoal deixar, ah, não, pode invadir o país mais forte, pode invadir o outro e ficar com o território. Mas, meu amigo, e aí? Acabou, né? Não vai ter paz nunca mais no mundo. É exatamente por isso que houve tanta guerra contra a Alemanha. O mesmo princípio. A Alemanha se achava toda bambambã, queria invadir um monte de gente, queria fazer a União Europeia à força. E não pode aceitar isso. Tem que ser de forma voluntária e coisa e tal, né? E ele terminou aqui ainda falando, olha só, só a Rússia é responsável por essa guerra. Ponto. Acabar essa guerra é fácil. É só a Rússia tirar os soldados dela do território da Ucrânia e acabou. Só a Rússia tem o poder de acabar com essa guerra imediatamente, foi o que ele completou. Então, gostei do discurso do Biden. Não falou nada além disso. Falou mais alguns detalhes de economia, política, mas nada significativo. Esse foi o ponto central do discurso dele. E é o que interessa pra todo mundo. Esse é o grande tema geopolítico do mundo. O Lula fica querendo falar, pediu esmola, pediu esmola. Não, e o dinheiro que vocês falaram que ia dar pra gente? Não sei o que lá. Dá dinheiro, me dá dinheiro. Esse dinheiro que vai pra Zong, não vai ajudar em nada o Brasil, não vai ajudar em nada o brasileiro, só Zong. Mas ele ficou lá pedindo, chorando lá, pedindo dinheiro. Eu tenho uma vergonha tão grande desse status de país pedinte que a gente virou, que puta que pariu. Enfim, vergonha. Mas a gente tem que passar por isso. Não tem jeito, né? Botar o jabuti no alto da árvore lá, agora não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau.